O 1º de Maio, e todos os trabalhadores da Madeira do Porto Santo, viva! Em primeiro lugar, queria saudar todos aqueles camaradas, com o seu esforço, tivemos aqui, durante estes dias, para a ordenamentação do recinto. Um bem-haja a todos. Ora, camaradas e amigo, e em nome da União dos Sindicatos da Madeira, quero saudar calorosamente todos os trabalhadores e trabalhadoras da Madeira e do Porto Santo, particularmente os que têm estado em luta pela defesa da contratação coletiva, pela defesa dos postos de trabalho e dos seus direitos conquistados com a Revolução de Abril. O lema deste 1º de Maio é avançar pela mudança, defender, repor, conquistar emprego, contratação coletiva, salários, direitos, 35 horas e serviços públicos. Neste 1º de Maio, sinalámos também os 130 anos dos acontecimentos de Chicago, que estiveram na origem do 1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, uma jornada de luta pela redução da jornada de trabalho para as 8 horas, violentamente reprimida pelas autoridades dos Estados Unidos da América, que assassinaram dezenas de trabalhadores e condenaram à morte, à forca, dirigentes sinicais. O mandato é que amenageia também as mulheres e homens deste país, que durante a ditadura fascista lutaram pela liberdade e por melhores condições de vida e de trabalho, por emprego com direitos, salários e horários dignos. Mulheres e homens que hoje continuam a bater-se para afirmar os valores de abrilho e a defender a Constituição da República de 2 de abrilho de 1976. Nos últimos anos, desencarnadamente com o governo PSD, a CDS e o PP, intensificou-se e agravou-se a política de direita seguida nos últimos 40 anos e que provocou impactos muito graves na situação económica e social dos trabalhadores e do país. O aprofundamento da chamada integração europeia, nomeadamente a supertenção do Tratado Orçamental e uma dependência às suas regras e mecanismos de ingerência, agravaram todos os problemas que o país enfrenta, como sejam a quebra de investimento e a destruição dos sectores produtivos, a estagnação e a recessão económica, o desemprego e a degradação das condições de vida, o dos déficits estruturais, a independência externa e o déficit público. Foi neste quadro de destruição que os direitos dos trabalhadores foram um dos principais alvos do patronato e do governo, visando a aumentar a exploração e o empobrecimento, enfrecer as suas organizações de classe e limitar a luta reivindicativa e, assim, transferir mais rendimentos e riqueza produtiva pelos trabalhadores para o patronato e os grupos económicos e financeiros. A luta dos trabalhadores e do povo foi determinante para combater a política de declínio e a fundamento nacional levada a cabo pelos governos PSD, CDS, PP e, fundamentalmente, para travar o seu projeto antilebral e antissocial e para a existência de uma nova concordação de forças na Assembleia da República e a solução governativa encontrada após as eleições legislativas de quadro de outubro e os seus resultados positivos obtidos, como é quase, da recuperação dos feriados roubados, da reposição dos salários e do anúncio das 35 horas semanais para os trabalhadores da administração pública que importa concretizar, quanto antes, do momento ainda insuficiente, do salário mínimo nacional, entre outras medidas que inverteram a política de cortes nos salários de pensões e direitos. Camaradas, na Madeira está instalado o clima de medo dos locais de trabalho, criado pelo patronato e apoiado pelo poder político regional e nacional. Na Madeira precisa de uma alternativa a sério e não de fantasias de mudança. Precisa de uma política feita com os trabalhadores e nunca contra os mesmos. Neste quadro político diferente é imperativo do movimento sindical e de todos os trabalhadores lutarem para que se avance na mudança política, para a reposição de todos os direitos e rendimentos roubados para, por fim, a exploração e o empobrecimento dos trabalhadores e das suas famílias. Implementando uma política de crescimento económico que crie emprego com direitos e sem precariedade, que promova e melhore os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Os trabalhadores estão fartos de serem os únicos a pagar a factura da crise. E mais uma vez, neste 1º de maio, vamos erguer bem alto as nossas reivindicações. É urgente dar prioridade ao sistema produtivo, por fim às privatizações, qualificação e desqualificação dos ativos. A criação de emprego combate ao desemprego, à precariedade e ao trabalho legal. Mais e melhor escola pública, garantindo o cumprimento com o sucesso da escolaridade obrigatória, fomentando o alargamento do ensino profissional e criação de condições para uma lei de bases da educação, assente no âmbito do consenso social e político, que tenha na valorização da escola pública referências procurante. Fim das políticas de privatização, diretas e indiretas, da administração pública, garantindo o cumprimento das atribuições e objetivos do Estado e valorização profissional dos respectivos trabalhadores. Revogação da lei de avaliação do desempenho e do contrato individual de trabalho dos trabalhadores da administração pública, através da relação de emprego público, estável e com direitos, bem como a revogação da legislação lesiva dos direitos de apresentação. 36 anos de serviço, ou 60 de irado. Ao contrário do que afirma o Governo, o país e a região autónoma, os trabalhadores e suas famílias não estão melhores. O desemprego, a precariedade do emprego, a redução brutal dos rendimentos, a ausência de prestações de desemprego para a maioria dos desempregados, o empobrecimento generalizado dos trabalhadores e das suas famílias, dos jovens, dos formados e pensionistas, o ataque ao Serviço Nacional de Saúde e a outras funções sociais do Estado provocaram uma crise social em várias regiões do país que importa combater e erradicar quanto antes. Camaradas, os responsáveis para estas políticas de retrocesso e de empobrecimento têm erros que têm em nome. São o PSD, ou o CDS, e o PS que têm governado o país e a região nos últimos anos. Ora sóis, ora em coligação. Estes são, pois, os responsáveis pelo empobrecimento e pela miséria que se vive nessa terra. O direito funcional ao trabalho e ao trabalho com direitos é posto em causa com o desemprego real que afeta a maioria esmagadora dos trabalhadores e trabalhadoras e obriga muitas centenas, nomeadamente jovens, muitos deles com formação académica superior em migrarem, não por opção, mas por impulsão de uma política que nos nega o futuro do nosso país e da nossa região. E não só desperdiça o investimento feito na formação e na comunicação, como não utilizam os conhecimentos, competências e as experiências adquiridas à custa de muitos esforços por parte dos pais e da família. O recurso à chamada requalificação para concretizar o despedimento sem justa causa e a redução de 60% do salário dos trabalhadores da comunicação pública constitui outro dos atentados perpetrados pelo Governo contra a segurança do emprego e os serviços públicos a prestar às populações. Mas a opção do Governo, aliado ao grande capital, pela destruição do emprego, a degredação dos serviços públicos, a regredação dos salários, agrava a exploração dos trabalhadores, desflorizem as profissões, as qualificações e as carreiras profissionais. Os reformados e reformadas, após darem o melhor de si à sociedade e alguns deixarem precocemente o mundo do trabalho, debatem-se com problemas muito graves, certamente não estariam nos seus horizontes, pois continuam à espera que a pensão mínima passe a ser igual ao salário mínimo. Tivemos uma governação política nestes últimos anos que não nos deixa saudades. Tivemos uma governação a favor do grande capital, onde prevaleceu o roubo dos salários, nas pensões e nos direitos conquistados. Que resposta tiveram os trabalhadores deste Governo aos seus graves problemas, como salários em atraso, encerramento de empresas, despedimentos ilegais, insolvências de empresas, arrastando os trabalhadores para o desemprego e para a miséria ou para a imigração. Que resposta deu o Governo ao bloqueio da contratação coletiva. Em todos estes problemas, os trabalhadores tiveram como resposta a porta encerrada, virar as costas aos trabalhadores, aos seus representantes e muitas vezes chamar a polícia de choc para os afastar e os calar. Os jovens são aqueles sobre quem recaem os mais graves problemas do país, pois com este Código de Trabalho podem ser contratados a prazo toda a vida, para além de serem a camada social que, sobre o qual, recai a maior taxa de desemprego. Camaradas, há pouco tempo, mais concretamente o dia 28 de Hevereiro, celebrou-se o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no local de trabalho. E não posso deixar de fazer uma referência às doenças profissionais. Na medida em que afeta muitos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo das mulheres e capacitando-os para o exercício da atividade profissional e para a execução das tarefas inerentes à vida cotidiana. Para quando o reconhecimento das mesmas, para que as vítimas de doenças profissional possam beneficiar daquilo que têm direito. Do mesmo modo, a pressão psicológica e, em particular, auxédio sexual e moral nos locais de trabalho, praticados por superiores e hierárquicos, afeta muitas mulheres, sobretudo as jovens, com um veículo precário atentando contra a sua dignidade e liberdade, transformando-as em algo preferencial de quem tem o poder de decidir sobre o seu futuro profissional. O diálogo social passa pela dinamização da contratação coletiva, para responder aos desafios com que o país está confrontado. Mas, para isso, é necessário repor o dispensável e equilíbrio nas relações liberais e garantir o efetivo exercício de negociação coletiva, quer do sector público, quer do sector privado. Camaradas, a política alternativa necessária tem de ter, como elemento essencial, a valorização do trabalho dos trabalhadores, dos seus direitos e condições de vida, através de uma justa distribuição do rendimento, acente o aumento dos salários, no pleno emprego, na defesa do trabalho com direitos, em maiores formas e pensões, no combate ao desemprego e à precariedade, numa política fiscal justa, que na defesa do sistema público solidário e universal de segurança social. Estas são algumas reivindicações e objetivos de luta dos trabalhadores portugueses e serão fortes da sua organização, da sua unidade e luta e condição determinante para as alcançar. Assim, a União dos Sindicatos, de esta maneira, continuará a negociar o comportamento anti-negocial do patronato que se verifica nos processos da contratação coletiva, exigir o respeito pelo exercício e o exercício da negociação. Exigir o culpamento de pensão para todos aqueles que têm formas abaixo do salário mínimo. Exigir o acréscimo de 5% do salário mínimo na região como forma de fazer face às custas da insploridade. Reclamar do Governo e da Assembleia da Red Bull